Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz no Saldão e a loja que eu faço compras no Saldão agora atualmente é a Sodimac. Gente, para você que mora aqui em São Paulo, eu super recomendo. As plantas que eles não vendem no domingo, na segunda-feira eles botam no Saldão. Então vale super a pena e eu vou estar mostrando para vocês. Estão vendo esses artesanatos aqui? Pois é, esse vídeo se tiver o maior número de like e também alguns compartilhamentos, eu prometo que o próximo vídeo vem com passo a passo, tá ok gente? Mas para isso eu preciso de muitos likes para que eu possa vir e gravar o passo a passo para vocês, porque é um sinal que vocês estão gostando, a maioria óbvio. Então gente, antes de começar o vídeo, já começa aí deixando seu like, não custa nada e também é uma forma de nos incentivar a gravar mais vídeo para o canal, tá ok? Então gente, vamos começar com as plantinhas de Saldão. Olha lá, olha como está repleto de plantas a minha varanda, gente, olha. Eu vou começar com essa daqui, que é um ciclamen, que tem flores, é assim ó gente, é pintadinha, tem branca e tem a rosa, gente, é um ciclamen só. Vê esse tanto de flores variadas, olha só que linda. E eu paguei o valor de R$ 3,29, olha que linda. essas calanques aqui ó, essas aqui que ainda vai abrir algumas flores, eu paguei R$ 2,29 ó, R$ 2,29 nessas duas aqui ó, essa vermelha e essa salmão. E essa daqui eu paguei R$ 2,00 porque já abriram todas as florzinhas, estão vendo? E todas elas são pote 15, viu gente? Uma que eu era muito afim de conseguir, gente, era a Clusia. Olha só o pote grandão que é essa Clusia. É a Clusia no pote 24 por R$ 5,99, gente, olha que graça. R$ 5,99. Outra que vai dar florzinha, mas eles colocaram na promoção, foi essa mini árvore aqui ó, deixa eu tirar. Essa mini árvore aqui, que é a Ixória, pote 19, R$ 3,99, gente, olha, já tá com formatozinho de árvore, deixa eu tirar aqui. Olha que linda, e ela é a Ixória, Ixória amarela. Olha, gente, esse kit de suculenta aqui, que eu ainda nem tirei do potinho, eu paguei R$ 2,99. Olha só, em três suculentas, no vídeo anterior, eu tinha pago nesse kit R$ 15,00, né? E olha só, R$ 2,99, por quê? Alguém babuçou as plantinhas, deixou cair e a terra e a pedra se misturou, então eles colocaram na promoção. E aí eu comprei, olha só, gente, esse hibisco, pote 13, R$ 1,99. Olha o vegetal dessa planta, gente, que graça. Então, gente, vale super a pena quando você encontra plantas no Saldão. Comprei essa jardineira de tomilho, por quê? Uma parte secou e a outra parte ainda continua verdinha. Essa jardineira eu paguei R$ 3,29. Olha, já veio plantadinha, é o tomilho, é um temperinho muito agradável pra você fazer comida, né? E eu fiquei super feliz, gente, porque essa parte eu posso tirar, né? E colocar num potezinho, deixar secar e utilizar como tempero. E essa parte aqui eu posso cuidar pra continuar verdinha assim, né? Então, gente, essas plantinhas de Saldão eu super amei, super amei, de verdade. Olha o tanto, gente. Eu gastei mais ou menos, por cima, uns R$ 27,00. Mais ou menos, gente, não tenho muita ideia assim de cálculo de preço, mas eu acredito que foi uns R$ 27,00 em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove plantinhas. Percebam? Foi um bom negócio. E pra finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês umas bacias que eu tive que fazer replante, ó. Uma das que eu fiz replante, estou tratando com água oxigenada da volume 10, né? Pro fungos, foi essa daqui, ó. Ó como ela tá linda agora. Ó, que graça. Olha, fiz uns replantes, né? Que estava precisando. Essa outra aqui também eu fiz replante. E essa crássula aqui, ó, ela tá com fungos. Eu tô usando água oxigenada, gente. Eu tô percebendo que tá dando resultado. Olha só. E ficou assim. Coloquei minhas duas perles aqui, né? Essa outra aqui, essa cesta, eu tive que mexer também, ó. E ficou assim, né? E também aquela outra bacia ali, ó. Que está com a minha pálida muito cheia de fungos, ó. Também. Eu apliquei domingo, né? A água oxigenada nelas. E aí, vamos ver, né? Vamos aguardar a recuperação. E tá assim, gente. Essas floreiras, essas bacias, aliás. Então, o vídeo de hoje foi só pra mostrar pra vocês as comprinhas do Saldão. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, gente, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante, tá ok? E vamos fazer esse vídeo bombar, por favor. E aí, assim que chegar ao maior número de likes, visualizações, eu venho e gravo passo a passo do artesanato, tá ok? Então, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!